Com o doutor Fábio Santana, urologista, e tanto as mulheres falam sobre o câncer na mama e os homens sempre falam sobre a próstata, a bendita próstata, doutor. Por quê? Então, a próstata com certeza é uma glândula que, de certa forma, promove dentro do nosso consultório uma procura grande. Um dos principais motivos da procura. Um dos principais motivos. E aí, quando a gente fala em próstata, não é só o câncer de próstata. O câncer de próstata, geralmente, ele é silencioso, por isso que a gente recomenda que faça o exame anual, porque muitas vezes o paciente não vai ter sintomas. Mas a hiperplasia benigna de próstata, que é muito mais comum... A próstata grande? É a próstata grande, ou aquela próstata que está promovendo uma obstrução no canal e o paciente está com uma dificuldade urinária e piora a qualidade de vida. Ou acordando diversas vezes na noite para ir ao banheiro. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um assunto frequente no nosso dia a dia, no consultório do urologista. Então, por isso, o homem acaba nos procurando e a gente acaba tendo uma série de possibilidades de tratamento. E ainda bem que hoje, tratamentos minimamente invasivos, para que ele possa restabelecer a sua saúde. Não se apavore, tem solução. Procure o quanto antes o seu urologista. Não se apavore, tem solução.